É, a minha recomendação, tá, sempre é não só olhar para a dor, tá, resolver a dor, beleza, talvez fazendo uma avaliação dentro do próprio sistema ali, a gente conclua que talvez tenha algum tipo de query ali que está puxando muito, algum tipo de recurso que poderia escalar mais, ter mais, sei lá, escala vertical ou horizontal, né, talvez até mesmo colocando ali como você, é que daí, ó, CQRS, o que é o CQRS? É um padrão arquitetural, beleza? Padrão arquitetural resolve um problema de arquitetura, então ele muda a estrutura de muitas coisas, envolve componentes, envolve, né, infraestrutura, envolve, não é só uma alteração no código, né, que eu vou fazer ali, colocar um, tipo, colocar um RM ou colocar uma classe ali, um padrão de projeto, não, é uma parada que transcende o código, né, tem, vai para tiers ali, né, que são camadas maiores, vai para, enfim, infraestrutura, no caso do CQRS, a gente tem mais de um banco, um de leitura, um de gravação, né, é, além disso, você poderia até, dependendo da situação, usar o Event Driven ali em cima disso, só que o grande ponto qual é, né, é, qual é a causa raiz disso? A causa raiz não é o volume de usuários, nem é o TPS, a causa raiz pode ser que eu não pensei nesse TPS, que eu não pensei nesse volume de usuários, mas o que mais eu não sei? Tipicamente, é, quando a gente vai nos porquês, né, por que que tem esse problema? Ah, porque, é, sei lá, a aplicação evoluiu de um MVP, tá, por que que essa aplicação evoluiu de um MVP direto? Provavelmente você vai chegar numa resposta, num ponto lá, que não teve uma avaliação detalhada de arquitetura, talvez nem tenha, né, um pensamento de arquitetura, foi projetado ali rapidamente por um time de desenvolvedores. Então, assim, quer resolver essa parada? Começa fazendo um trabalho de arquitetura direitinho, começa entendendo as premissas que você tem, né, requisitos funcionais, não funcionais, entende o que, o porquê da existência da aplicação, né, como que essa aplicação é monetizada, o que que a gente tinha de expectativas, o que que seria o ideal em relação ao processamento, o tipo de reclamações que a gente já tem da aplicação. Então, se é uma aplicação rodando, putz, tem muitas informações. Você pode ir além, né, de um levantamento tradicional de requisitos e entender o que tá doendo hoje. Além, né, transcender aqui o, os requisitos default que a gente tem ali atrás pra vocês, entender, beleza, o que mais? O que mais que a gente tem que dói? Quais são as reclamações que a gente tem, né? E aí você consegue começar a variar, por exemplo, se o processamento deveria ser distribuído de uma maneira a dividir o processamento e jogar um pouco lá no client side, né, pro usuário, processamento lá no device dele de algumas coisas, né, ou se deveria estar mais no banco, tem recursos sobrando de banco, vai ficar absurdamente caro se você processar mais lá atrás, né? Tem que olhar pra ver se a modelagem de dados tá coerente com a aplicação ou se tem que fazer uma refatoração dela. Muitas vezes o problema está lá, né, uma modelagem de dados mal feita, né, talvez você não pensou, né, não tô falando você, mas talvez não se pensou, né, no tipo de consistência pra cada tipo de problema. Veja, a gente tem muitos tipos de consistência, né, normalmente a gente usa só a consistência default, a consistência forte. É um banco de dados lá, eu gravo, leio, consulto, tudo nele, né? Eu posso ter consistência eventual de registro único, linear e por aí vai, tem vários tipos de consistência de dados. Qual que é melhor? Eu pensei no teorema CAP, né, antes de endereçar essa solução, e aí eu tô falando, é um casamento, teorema CAP, né, com o nosso tipo de consistência, pro nosso problema. Assim, a parte da persistência de dados é algo muito importante na arquitetura. Não é uma coisa assim, ah, bota um ARM lá e a gente, né, joga o código ali pra fazer de qualquer jeito, o ARM resolve lá, depois a gente muda o banco, se for o caso. Assim, muita gente pensa assim, normalmente tem muitos devs, né, que pela praticidade ali pra codar rápido, pensa desse jeito, só que arquitetos, né, uma pessoa que tem esse papel, esse chapéu ali no projeto, precisa pensar diferente, ele tem que ter uma visão mais alto nível, tá? Tem que ser a pessoa que pergunta. Então, assim, esses pontos que chegaram pra gente aqui, é, muito rasos, né, eu sei que o mercado, ele é desse jeito com vocês. A pessoa chega pra vocês e fala assim, olha, é, fala aí, arquiteto, qual que é a melhor ferramenta aí pra gente colocar aqui de cache? Qual que é a melhor ferramenta? Fala aí a ferramenta de fila, ó, tem um problema aqui, tá lento a aplicação, a gente tá tendo um consumo muito, ó, grande de infraestrutura, resolve aí, como que você resolve? Tá, magicamente eu não resolvo. Eu posso até colocar um band-aid aqui, né, entender o problema e colocar um, né, fazer um troubleshooting rápido. Só que olha só o que que vai acontecer comigo, eu não vou ter a visão mais aprofundada pra conseguir dar a solução definitiva. Eu peguei uma vez um problema de um cliente que falava assim, poxa, eu tenho problema de query, minhas queries são lentas, eu preciso fazer o quê, Tunning? Tá, e eles tiveram várias vezes prejuízos com isso. Falei, legal, tá, a sua, o seu problema é a query que está lenta nesse momento, eu arrumei. Passou um tempo, teve outra de novo. Falei, tá, o seu problema não é a query lenta, o seu problema é a falta do processo de validação de queries. Então, quando eu tenho uma query de alta volumetria, isso aqui é uma premissa arquitetural. Quando eu tenho uma query de alta volumetria e alta criticidade, precisa passar por uma avaliação ali de plano de execução, né, pra ver como tá a query, antes de seguir com ela. Isso daí é um step importante. Não sei se vai ser o arquiteto que vai fazer, se vai ser um arquiteto de dados, talvez, um AD, né, ou o próprio desenvolvedor que vai fazer uma avaliação ali de plano de execução, mas o fato é, precisa ser feito. Eu vou deixar entrar em produção e começar a ser um problema pra eu olhar depois? Não, se eu já sei que eu vou ter esse problema, eu já sei que eu vou ter. Então, eu implementei uma query de alta complexidade e criticidade, já passa por um processo de avaliação. Tá vendo? É a causa raiz. Isso é a causa raiz. Isso daí resolve a causa raiz. Eu não vou ter mais essa dor. Ah, vai custar caro, não sei o quê. Cara, será que vai custar mais caro do que ter essa dor no futuro? Rodando em produção, cair a aplicação? Será que é mais caro? E olha o tempo que vai levar ali pra arrumar com, talvez, uma Black Friday, no momento de maior volume na plataforma, dando problema, né? Então, assim, a premissa, as premissas arquiteturais, elas nos direcionam pra causa raiz. E até uma coisa como essa, ó, tô falando de ter um procedimento. Cara, é algo que o arquiteto traz. Não é só código, não é só a definição de arquitetura, o trabalho do arquiteto. Ele olha pro todo. Ele vai olhar pro processo de desenvolvimento, pro processo de manutenção, né? Pro processo todo ali, de evolução da aplicação. Então, ele tem que estar antenado. E pra isso tem que ter premissa, gente. Não tem outro jeito. Tá? Então, recomendo muito que você volte lá pra prancheta, né? Faça algumas reuniões, entende direitinho as premissas que você tem nas mãos. Isso vai fazer diferença na hora de desenhar a solução, tá? E aí E aí E aí